Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, série Limites. Vamos começar com o Nubank falando de limites, como aumentar limites, as possibilidades de ter limites com o Nubank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, começou então a nossa série de limites aqui no canal 2020, iniciando então com o Nubank, o roxinho mais querido do Brasil. O Nubank tem duas variantes de cartões, sendo Gold e Platinum, sendo Gold emitido para todos os clientes na ocasião e depois eles dão upgrade aos clientes que tem o perfil de ter um cartão Platinum. Pode acontecer do cliente, quando abre a conta com o Nubank, de ser sorteado e beneficiado ao nível Platinum. Mas os dois cartões são sem anuidade, os dois cartões trazem junto com ele a tecnologia contactless por aproximação e os cartões não tem tarifa nenhuma no crédito. O cartão é internacional, tanto o Gold quanto o Platinum. E eles tem aí os mimos que começam a enviar aos seus clientes, sorteiam alguns clientes, enviam aos seus clientes alguns brindes e tal. Então vai conquistando a galera toda aí do mundo roxinho que é o Nubank. Tem uma conta digital, Nuconta, que também não cobra tarifa nenhuma para abrir a conta. Você pode fazer transferências gratuitas, emitir boletos para depósito gratuitos, fazer pagamentos, recargas. Você tem vários tipos de produtos aí dentro da Nuconta e você também pode, você tem aí um empréstimo também dentro da Nuconta. Você pode fazer saques nos caixas 24 horas com a Nuconta, através do cartão de débito e vai pagar, no caso, R$6,50 por saque. O saque é cobrado. É a única tarifa que eles cobram dentro da plataforma da Nuconta. Tem dois tipos de investimentos também dentro da Nuconta. O Nubank tem um programa de pontos chamado Heroids, que você paga R$19 por ano ou R$19 mensais. E você entra ao programa. A cada R$1, um ponto Nubank Heroids você ganha nesse programa. O empréstimo pessoal, eles estão aí implantando a cada dia para novos clientes também, tá certo? O Nubank não para de novar. É um cartão muito desejado realmente pela população jovem. São mais de 18 milhões de contas aí. E o Nubank vem implantando empréstimo pessoal com taxas reduzidas aos seus clientes. Agora, o cartão é o mais desejado por todos, que é o cartão de crédito do Nubank, como eu acabei de falar para vocês. Todo mundo quer ter um cartão desse, mas quando recebe o cartão e vem o limite de R$50, a galera fica doida, né? O pessoal fica assim, ó, doidão, por causa do Nubank, demorou, demorou e quando aprovou, aprova R$50. Embaixo dos nossos vídeos tem muitos comentários das pessoas. Uns gostando que ficou um ano esperando quando aprovou, aprovou R$50, ficaram felizes, né? Outros esperaram dois anos, quando foi aprovado o cartão com R$50, estão muito tristes. Uns aceitam, outros não. Aqui no vídeo nós vamos tentar ajudar vocês a conseguir melhorar os limites do Nubank. Então, vamos então a essas informações que são importantes para vocês saberem os limites. O Nubank, como vocês sabem, vem aprovando pessoas aí com limite de R$50, R$150, R$200, R$300, R$350, R$400. Em massa, esses são os limites que vêm chegando para a gente aqui praticamente todos os dias, né? Começamos o ano o Nubank dando limite alto aí para as pessoas, implantando limite legais aí nas contas, mas depois começou agora no meio de janeiro aí, começou a aplicar de volta aos R$50. E o pessoal que tem limites aí de R$1.200, R$2.000, conseguindo aí outros bons limites. E quando você pega todas as informações das pessoas que tem o cartão Nubank, tem o limite, a maioria das pessoas trazem a seguinte informação. Olha, Leandro, o meu limite era R$1.000, e eu comprando, pagando em dia, rigorosamente em dia, eu não ficava usando o cartão para fazer empréstimo, eu não ficava usando o cartão para fazer saques, eu usava fazer compras normais do dia a dia, né? E com isso o Nubank foi vendo o meu perfil e depois apareceu para mim arrastar ali e pedir o limite maior. Hoje eu tenho aí R$10.000, R$12.000 de limite, né? Um dos inscritos. Outras pessoas comentam que eu tinha aí R$10.000 de limite, né? O Nubank foi generoso comigo devido ao meu relacionamento com o banco, né? Podemos dizer que o Nubank é um banco, né? E tem aí hoje R$30.000 de limite, né? Nós temos pessoas que tem aí limite de R$300, que comprando e pagando em dia esses R$300, foi para R$1.000. Tem pessoas que tem R$400, foi para R$800. Tem pessoas que tem R$800, foi para R$1.500. Todos falam a mesma coisa. Leandro, o meu limite aumentou baseado ao meu relacionamento com o Nubank. Eu mostrava o meu poder de compra e o meu poder de pagamento. Eu nunca trazei fatura, eu nunca deixei de pagar, de honrar, no caso, as faturas do Nubank. Eu nunca fiquei pegando a fatura do Nubank, jogando para lá, jogando para cá, pagando em vários cartões para poder ganhar milhas e tal. Eu sempre paguei em dia, rigorosamente em dia, a fatura do Nubank. Com isso, o Nubank vai enxergando, logicamente, o perfil das pessoas que está dentro da sua base e com isso ele vai dando esses aumentos, tá? Então, a dica número 1 é, mantenha em dia os seus pagamentos com o Nubank. Não deixe de pagar, honrar os seus pagamentos com o Nubank, tá? Se você usar o cartão frequentemente, usou, comprou, usou, pagou, né? O Nubank, ele vai enxergar, o sistema dele vai entender que os pagamentos vêm sendo feitos em dia, né? Por você e com isso, lá na frente, eles irão poder te dar o melhor limite, né? Porque você está aí como um cliente fiel deles, pagando, comprando, pagando e comprando. Agora tem um problema. Tem aqueles clientes que da primeira leva do Nubank, que foi aprovado nos R$50, que essa leva aí, uma minoria conseguiu sair dessa casa dos R$50. Então, essas pessoas mesmo comprando, pagando em dia, o Nubank não aumenta o limite porque tem um histórico aí desses clientes na sua base, do mercado, logicamente, não com a Nubank, tá? E sim com o mercado. Então, nesse caso, teria que chamar no chat, tentar explicar, falar que você é da primeira leva dos R$50, que até hoje nunca teve aumento de limite pra eles começarem a entender que você está atrás, realmente, que melhora o limite, tá? Não pode ficar esperando também que caia do céu tudo, que não é assim. Alguns casos, você tem que mexer com eles no chat, chamar no e-mail, não fale conosco do Nubank, né? Então, precisa, em alguns momentos, vocês cutucarem eles pra que eles entendam a sua realidade, tá? Em alguns momentos, o sistema erra, tá? Então, às vezes, você fica esperando que o sistema enxergue você, enxergue você, e não é assim que funciona. Nós temos vários casos aqui no canal de pessoas que também estão na situação assim, estavam nessa situação, depois de muitos cutucões, 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 o Nubank foi lá e deu um upgrade no limite das pessoas, tá? Inclusive, até no cartão, que era gold e virou platinum. Então, às vezes, precisa realmente dar um empurrãozinho lá pra eles enxergarem vocês, tá? Às vezes, o sistema não entende que você está buscando por limite também, né? Então, precisa desse empurrãozinho. Sempre manter atualizado os telefones, é muito importante, tá? O endereço residencial é muito importante e está atualizado. E se o Nubank pedir pra você um comprovante de renda, ou pra você atualizar a sua renda, faça isso pra você não ficar com a conta bloqueada ou cartão sem limite, tá? Às vezes, eles pedem pra vocês atualizar a renda com eles, né? Envie o comprovante. Faça direitinho, mantenha tudo em ordem pra vocês terem aí a conta realmente funcionando e os cartões com bons limites pra vocês poderem usar, tá? Agora, uma outra coisa importante é a seguinte. Se você ganha X valor por mês, tá? Mesmo que o Nubank não pede a sua renda, mas você sabe quanto que você ganha, se você ganha X valor, você sabe que o Nubank não pede comprovante de renda, né? Então, em alguns momentos, vocês vão ver lá um limite de 10, 12 mil reais, principalmente o público jovem, né? Que ganha aí 1.500, 2 mil reais por mês e tá atrás de limite. Eu quero um limite, eu quero pegar um iPhone, né? Quero comprar um celular de 5 mil, de 10 mil reais. Então, eles buscam por limite pra comprar um aparelho desse tipo, né? E você acaba não pensando que usar um cartão inadequadamente, lá na frente você vai atrasar a fatura do Nubank. E se você atrasar a fatura do Nubank, eles podem cancelar o cartão. E esse cartão que você tanto sonhou em querer ter, que existe isso, né? A pessoa sonhar mal o Nubank, é perder o cartão de vez. Então, se você tem realmente amor ao Nubank, ao cartão do Nubank, use com sabedoria. Não use a revelia ao cartão. Não gaste o que você não pode pagar, tá? Isso também, na educação financeira, o Nubank enxerga isso, tá? Pode parcelar normalmente em 10 vezes sem juros e pagar as parcelas em dia, tá? O que não é legal, é quando chega a parcelar, por exemplo, de mil reais, você parcelou de 10 mil reais em 10 de mil, chegou a parcela de mil reais pra você pagar, e você não tem condição de pagar esses mil reais. Aí você vai lá pro Nubank fazer um acordo. Aí, nesse caso, você vai perder o cartão, né? Entrou em acordo, fez acordo, parcelou a fatura, com o Nubank não, com a loja, tá dizendo, tá? Você vai perder o cartão, porque você não tem condição de pagar. E o Nubank vai enxergar isso. Ou eles vão reduzir seu limite, né? E aí depois você não vai ter outra opção, não ficar com o cartão com limite baixo. Então, cuide bem da sua saúde financeira, porque o Nubank, ele busca informações de mercado, de tudo que você faz com o cartão, onde você compra, o que você faz, se você deixa de pagar um ou outro concorrente, eles sabem tudo isso. Cada dia mais, eles vão entendendo mais o nosso perfil de comportamento, e assim vai melhorando ou não os limites das pessoas, tá? Então, na série de limites hoje, eu quis dizer pra vocês que, se você entender que você comprar, pagar em dia, se você buscar informações certas junto ao Nubank, com certeza, lá na frente, você vai ser bem sucedido. Esses milhares de clientes do Nubank, felizes, né? Vocês podem ver, a maioria é feliz com o cartão, do que infeliz. Se você pegar a maioria, é um público jovem, que adora o Nubank. Recentemente, eu estive com um dos inscritos do canal, onde eles estavam viajando, e falou que dentro do avião, tinha um grupo jovem, assim, batendo pau, meu cartão Nubank, meu cartão Nubank, feliz da vida com o cartão Nubank dentro do avião. Por quê? O Nubank não cobra anuidade, o Nubank é um cartão internacional, você pode dizer ele fora do Brasil, o atendimento do Nubank é perfeito, né? As pessoas amam o Nubank, por causa do atendimento dele ser muito bom, e aí acontece uma febre de ter esse cartão Nubank, principalmente pelos limites, né? Que a galera aí, tava com 50, foi pra 300, 300, 400, e foi pulando os limites. Tem um grupo de pessoas ainda que tem limite baixo, logicamente tem, acontece, mas com certeza o Nubank vai enxergar esse pessoal logo, logo, e vai melhorar os limites, com certeza, pra não manter essas pessoas com 50 reais. Porque uma vez, mantendo um cliente com um cartão com limite de 50 reais, realmente, eu vejo como um deboche. Se me aprova um cartão com limite de 50 reais, pra mim é um deboche. Então, cada um tem uma forma de pensar, logicamente. Mas eu nunca tinha visto isso no mercado, há muitos anos de banco e tudo mais, ver cartões sendo aprovados com 50 reais. Nesse momento, vem acontecendo isso pra quê? Pra o Nubank entender que essas pessoas que foram reprovadas, tem uma chance. Então, dão 50 reais, depois vai trabalhando, conforme eu falei, usa, compra, compra um pão, um leite, um café, vai usar no cartão. Uma hora vai acontecer no Nubank, te dá 100 reais, 200, 300. Se você acha que tá bom, mantém o cartão. Se acha que não tá bom, então pula pra outro. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, aqui no quadro Séries, Limites. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Anderson Clemente, um grande abraço. Lúcia Rodrigues, Campos do Jordão, um grande abraço. Recife, um grande abraço. Eduardo Paixão, meu amigo, show. Edilberto Silva, meu irmão, um grande abraço. Feliz 2020, meu rei. Lena Maria, um abraço, minha amiga. Gente, um abraço pra todos os membros do canal, aos inscritos do nosso canal, que vem nos acompanhando aí, essa trajetória da nossa vida financeira aí. Muito obrigado mesmo. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.